Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Esse é um vídeo de chamada, chamada para uma playlist que a gente está criando aqui para poder falar e indicar alguns filmes, algumas séries, alguns livros que são inspiradores que vão te remeter a uma evolução pessoal, tanto te fazendo pensar em como você pode melhorar internamente, quanto te inspirar através de grandes frases, de grandes pensadores, lembrando que todo mundo tem um mestre, todo mundo tem uma inspiração, tem algo que te motiva a ser melhor. E a gente, quase sempre, é uma grande referência para a maioria das pessoas que nos cercam. Então nós podemos inspirar as pessoas falando boas coisas, dando bons ensinamentos, e tudo isso é muito motivacional. Então se você quer entrar nessa jornada, acompanhe os vídeos que vão vir aqui nessa playlist e se inspire junto com a gente. Eu sou o Henrique, você está vendo o canal da Estrela Dourada Terapias. Sejam todos muito bem-vindos. Axé, paz, luz e boa sorte.